Boa noite, eu me chamo Ícaro Trindade, sou vocalista da banda Dubai, aqui em Boa Vista, Roraima E venho aqui através deste vídeo, fazer com que este vídeo fique em forma de retratação Em forma de um pedido de desculpa a todos os familiares, a todas as vítimas que sofrem até hoje de alguma forma Com algum dano da tragédia da Boate Kiss, venho aqui encarecidamente do fundo do meu coração fazer este pedido de desculpa Esse final de semana que passou agora, em um exato momento de um show meu, acabei soltando a frase Alô Boate Kiss, na hora que estávamos soltando um artefato pirotécnico Infelizmente fui mal interpretado, tá bom, porque de forma alguma a minha intenção não foi tripudiar Não foi ironizar, tá bom, não foi de forma alguma brincar com a dor de ninguém, tá bom Eu também já perdi dois irmãos, já perdi dois irmãos de forma trágica, tá bom Um de acidente, um de suicídio E sei qual é a dor, eu sei qual é a dor de perder alguém que a gente ama Então de forma alguma, isso foi em forma de ironizar, não quis brincar, entendeu, com a dor de ninguém, tá bom Assisti a série, a série está no auge Infelizmente lá na hora que a gente estava soltando o artefato pirotécnico Eu lembrei da tragédia, lembrei da série Infelizmente acabei soltando a frase Mas venho aqui mais uma vez, encarecidamente, fazer esse pedido de desculpa Esse apelo pelo perdão das famílias, dos pais, dos conhecidos E também das vítimas que até hoje sofrem de alguma forma com os danos da tragédia, tá bom Mais uma vez, encarecidamente, eu peço desculpa a todos Obrigado Obrigado Obrigado